Bom dia, vamos fazer a leitura da prece de amor de Emmanuel e logo após eu vou cantar, peço desculpas porque eu estou um pouco resfriada ainda, mas para dar prosseguimento ao que eu havia prometido, seria divulgar a música espírita. Prece de amor de Emmanuel Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Essa música é cantada na voz de Elisabeth Lacerda. Eu vou disponibilizar o link aí. Hoje estou sem o celular do meu filho porque ele não está aqui. E eu peço desculpas porque eu ainda estou um pouco resfriada, né? Mas eu vou cantar para vocês verem a beleza dessa música, da melodia. E para que vocês possam acessar aí a música do Espírito. Vamos lá. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. Espero que vocês tenham gostado. Quase não saiu, mas é de coração, ok? Fiquem com Deus, tudo de bom. O trabalho não pode parar, né? E eu queria também deixar um recado para vocês. Dizer que há sempre trabalho e muito trabalho na vinha do Senhor. Basta você botar a mão no arado e prosseguir, ok? Se você se identifica com o que eu estou fazendo, se você tem vontade de fazer algo nesse sentido, não pense duas vezes, ok? Comece. Comece a fazer. Você vai se sentir muito bem. E é assim que eu tenho vencido a depressão e a ansiedade, tá? Eu pedi amparo de Deus, da espiritualidade e estou aqui seguindo, vivendo, né? Cada dia, cada dia com muita fé, né? Na espiritualidade, com esperança de dias melhores. Estou aí, ok? Fiquem com Deus, tudo de bom, gente. Muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui e vocês estarem me ouvindo. Tudo de bom, muita paz, muita luz a todos. Esse é o livro Leis Morais da Vida, de Divaldo Pereira Franco, psicografado pelo espírito Joana de Ângeles.